Renata Fabrício conversou com o Tenente de Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, Andrei Veiga, que deu orientações sobre o que fazer em caso de vazamento de gás. Vamos conferir. O importante é que deixe o local, tente deixar, na verdade, aberto todo o local que tiver de janela, de porta, abrir para ventilar o local. Se possível, pegar o botijão que tiver, levar para o local ventilado. Se não, o mais seguro. Deixe o local, deixe tudo aberto e ligue para o bombeiro, o 93, tanto quanto para a empresa que vendeu o botijão, que eles vão lá para fazer a manutenção dele, trocar o oringo ou qualquer coisa que tiver com problema. Essa história de acender uma luz tem a ver com explosões, por exemplo? Não é recomendado de jeito nenhum. Acender luz, toda vez que se acende, se cria um arco elétrico no circuito. Esse arco elétrico pode servir para explodir, para dar ignição no gás. O que pode causar uma explosão no sistema todinho. Daí, acender luz, tentar acender fogão, fazer qualquer coisa que gere calor no ambiente, é para se evitar. De quanto em quanto tempo deve-se verificar essa mangueira de gás? O recomendado é que se ore de 5 em 5 anos. A validade dela é de 5 anos, tanto da mangueira quanto do registro. E que outras dicas a gente pode dar de prevenção de acidentes na cozinha? Sempre tentar manter o equipamento em uma condição boa, ficar olhando o fogão para ver se de repente tem ferrugem, se está vazando gás em algumas bocas. Olhar a mangueira, ver se a validade dela está boa. Tanto quanto, no caso da mangueira, da conexão dela com o fogão, tentar fazer da melhor forma possível. Tentar colocar até o fim da conexão e também colocar a vedação dela. Que com isso vai evitar que fique vazando gás para alguma brecha que ficar. Tem alguma forma de testar se está tudo ok? Sim. Colocando o mais comum, né? Pega detergente ou água, coloca ao redor da conexão. Se criar bolha, é porque está vazando. Pois é. São orientações importantíssimas aí, né? Porque às vezes a gente não sabe lidar com essas situações. A verdade é essa, né? A verdade é essa, né?